Música Boas pessoal, bem vindos a mais um episódio de Mass Effect Já passou mais de uma semana, mas estamos aqui de volta com esta série Eu sou o Vitor, nós somos os 3 comandos E se bem se lembram, estávamos prestes a entrar na Citadel Por isso é só falar com o Joker e vamos começar a cutscene e o episódio Bom tempo, comandor, eu estava apenas a trazer-nos para a Citadel Vemos o dinheiro de taxa de pagamento no trabalho Que música Olha o tamanho do seu avião A Ascension, o avião da Citadel A Cidade não é tudo Por que tão touchy, Joker? Eu só quero dizer, você precisa de firepower, too Olha o seu avião, o seu avião E aqui estamos nós A Citadel A Citadel Okidoki Loading screen A Milhous! A Turian Car? A Turian Car? A Turian Car? A Turian Car? Ai meu Deus... Mas é verdade. Estes gajos têm uma lata... Ainda me acusam de ter feito as neiras... Ainda me acusam de ter feito as neiras quando fiz o meu trabalho... Ou tentei fazer o meu trabalho, não tem culpa que... Tinha aparecido um traidor a meio e tinha feito as neiras... Não é que Aida? Exatamente... Ashley? A sério... Vamos lá... Sem dilly dally... No lollygagging... Vamos direto à missão... Não vamos andar aqui a passear durante... Eternidades como eu faço quando sou a jogar isto... Só por lazer... Vamos lá... É muito fixe este centro da casa... Citadel... Welcome to the Presidium... Allow me to be your guide... Não, obrigado... Citadel Tower... Loading... Obrigado por pôr um loading no meio do ecrã... É por ali... Exatamente... Mas podemos fazer aqui... Rapid Transit... Ok, vamos lá... Para não estarmos a perder muito tempo... Presidium Locations... Vamos lá... Citadel Tower... Ora... Adoro este loading screen... Yep... Aqui estamos nós... You have arrived at the Citadel Tower... Que espetáculo... Lo... Commander Shepard... Garrus Vakarian... I was the officer in charge... Of the CSEC investigation into Saren... E quem era aquele? Who were you just talking to? That was executor... Powering... Head of Citadel Security... My boss... He'll be presenting my findings... On Saren to the council... O que é que encontraste? Come across anything I should know about? Saren's a Spectre... Most of his activities are classified... I couldn't find anything solid... But I know he's up to something... Like you humans say... I feel it in my gut... I think the council is ready for us... Commander... Good luck Shepard... Maybe they'll listen to you... Huh... Let's see... Garrus... I like this guy... Let's go guys... Let's go guys... I won't say anything about the atmosphere... I like that fountain... It's very soothing... I bet all these staircases aren't just for show... They make for good defensive positions of this place... Don't be ridiculous... The Volus won't be joining us... The Volus won't be joining us... The Volus won't be joining us... I'm not so sure... The humans are making a strong push... And the Volus will be riding on their cocktails... If they succeed... Hahahaha... Allowing the humans to join us... Is a sound strategic move... But the Volus... No... The Hanar are likely to be next... Then the Elcor... You may be right... You may be right... Though the Hanar need to lighten up a bit first... It's a bit ridiculous... Like this... It's a bit slow... It's a bit slow... It's a bit slow... I bet all these staircases aren't just for show... They make for good defensive positions of this place... If this place has ever attacked... It's true... The people can defend well... And have a high advantage... Very good... Let's go... Let's go... The hearing has already started... Come on... Come on... Come on... I'm sorry... The Geth attack is a matter of some concern... But there is nothing to indicate Saren was involved in any way... The investigation by Citadel security turned up no evidence to support your charge of treason... An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood... We've read the Eden Prime reports, Ambassador... The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof... I resent these accusations... Nihilus was a fellow Spectre... And a friend... Mentiroso... That just let you catch him off guard... Captain Anderson... You always seem to be involved when humanity makes false charges against me... And this must be your protege... Commander Shepard... The one who let the Beacon get destroyed... Aham... Haha... E como é que ele se envolveu nisto tudo então... Então se ele não estava lá... The mission to Eden Prime was top secret... The only way you could know about the Beacon was if you were there... With Nihilus gone his files passed on to me... I read the Eden Prime report... I was unimpressed... But what can you expect... From a human? Haha... Typique... Saren despises humanity... That's why he attacked Eden Prime... Your species needs to learn its place Shepard... You're not ready to join the Council... You're not even ready to join the Spectres... He has no right to say that... That's not his decision... Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting... This meeting has no purpose... The humans are wasting your time, Counselor... And mine... But yes... You can't hide behind the Council forever... There is still one outstanding issue... Commander Shepard's vision... It may have been triggered by the Beacon... Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree... Our judgement must be based on facts and evidence... Not wild imaginings and reckless speculation... Do you have anything else to add, Commander Shepard? What do you mean? What a fool... I need more tests... I need more tests... Ela... Every colony we have is at risk... Every world we control is in danger... Even Earth isn't safe... Porquê? Porque é que a Terra está em perigo... Como é que ele conhece o Saren já agora? Tell me about this history between you and Saren... I worked with him on a mission a long time ago... Things went bad... Real bad... We shouldn't talk about this here... But I know what he's like... And he has to be stopped... But I encourage him to help us... We need to deal with Saren ourselves... As a Spectre... He's virtually untouchable... We need to find some way to expose him... What about Garrus... That C-Sec investigator... We saw him arguing with the Executor... That's right... He was asking for more time to finish his report... Seems like he was close to finding something on Saren... That's right... I'm sure I'm going to tell you that... Yeah... I'm sure I'm going to tell you that... Any idea where we could find him? I have a contact in C-Sec... Who can help us track Garrus down... His name is Harkin... Forget it... They suspended Harkin last month... Drinking on the job... I won't waste my time with that loser... You won't have to... I don't want the Council using your past history with Saren... As an excuse to ignore anything we turn up... Shepard will handle this... I don't like this... You can't just cut Captain Anderson out of this investigation... The Ambassador's right... I need to step aside... I need to take care of some business... Captain... Meet me in my office later... Harkin's probably getting drunk at Cora's Den... It's a dingy little club in the lower section of the wards... Ok... Well Bill, then... I thought you said he was a drunken loser... Couldn't hurt to go talk to him... Just be careful... I wouldn't call him reliable... And tell you that story... You and Saren have a history... What happened? About 20 years ago... I was part of a mission in the Skillian Verge... I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat... Saren eliminated his target... But a lot of people died along the way... Innocent people... And the official records just... Covered it all up... But I saw how he operates... No conscience... No hesitation... He'd kill a thousand innocent civilians to end a war without a second thought... This is a very interesting question... To kill a thousand innocent civilians to end a war... What do I answer? Would I do the same? Well... They end the war... But they died... They died... But... Like I'm going to follow a more Renegade than this Shepard... I'll say... So would I... Sometimes a thousand people must die... So a million can live... But only if there's no other way... Saren doesn't even look for another option... He's twisted... Broken... He likes the violence... The killing... And he knows how to cover his tracks... Ah ok... I should go... Good luck Shepard... I'll be over in the ambassador's office if you need anything else... E sim... A história entre o Captain Anderson e aquele gajo... O Saren... O vilão... E está explicada no Mass Effect Revelation... Que é o primeiro livro... De três que saíram... Sobre os Mass Effects... É a história basicamente do que aconteceu nessa altura... Caiden... Estás bem? Dei-te a barriga... Ah... Já sei... Já sei... Já sei... Já sei... Se falarmos aqui em cima... Eles têm falas específicas nesta zona... Querem ver? Oh... Oh... O pinnacle... Of the power galactic... It's kind of make sure your head spin if you think about it too much... Lembrem-se deste sitio pessoal... Este sitio exatamente... No futuro... Vocês vão ver o que eu quero dizer... So... This is where the council passes judgment on all this little folk, huh? Ever get the feeling ran over our heads Commander? Não... Vamos embora... Que é este que é este a fazer? That guy's up to something... Epa... Uh-huh... Um... Yes... Is there something you want? What are you going to do? Why are you so interested in the keepers? Keepers? I've got no interest in the keepers... Don't get coy... I know what I saw... I... I'm not so sure I should be talking to you about this... Clash... Just tell me what you're doing... I'm not here to get you into trouble... Alright... I guess it wouldn't hurt to tell you... I'm using a small scanner to gather readings on the keepers... So far I've had mixed results... I find it difficult to get near the creatures... Uh-huh... Why were you being so secretive about it though? Well... Technically we're not supposed to disturb the keepers... I don't really think my scanning disturbs them... But the authorities might disagree... I'd like to do it more openly... But it's not really worth getting arrested over... Uh-huh... I'm not afraid I have to do anything else... I have to save the galaxy... Ok? I'm going... So long... Bye... Bye... Uh... We're going to Chorus Dan... Exactly... To talk to the Harkin... Let's go... Wards locations... Chorus Dan... Another... Teleport... A moment... A moment... You have arrived at Chorus Dan! A gentleman's club in the wards! Wishes! That's him! Wait... Have a moment... Pessoal, estou aqui a distribuir fruta, vamo lá Ok, vou dar para a Shotgun, não vou boa ideia Ai ai ai, o que ele ia fazer, ai meu deus Opa a sério, ok vou templar a ti e vocês dois matem este gajo aqui antes que eu morra, pelo amor deus A sério Que ridículo Que estupidez O que é que foi para cima deles também, que nada Vamos lá Estão ali Vou matá-los daqui simplesmente, é mais fácil Nassim, Caden, usa, pode ser isso, eu vou ligar isto também Ai 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 calma Ai 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 calma Ai o combate este gajo é tão fraco Oh boa, fiquei sem Sai daqui Agora posso mudar para a Shotgun E Aparece Matem este gajo os dois, por favor Eu também o mato Nem penses Nem penses Nem penses meu, a sério Como é que sabes Mas Provavelmente são O mais engraçado pessoal, é que no Mass Effect 2 É muito porreiro Ser esta classe Porque ele tem uma charge mesmo altamente Que ultrapassa tudo para acertar os inimigos Por acaso neste jogo não tenho essa charge E esta classe sinceramente não foi a melhor escolha de todas Mas o que é que se ia de fazer Ah preciso mudar uma definição E eu volto já E instantaneamente voltei Fui mudar uma definição que eu gosto de ter Quicksave no mais Do teclado Olha lá O que é que se passa aqui adentro? Ah Estás livre? Um milion de anos de luz Desde onde a humanidade começou E nós caminhamos para uma barra Ficada com homens Com homens Com homens E ases Eu não posso decidir se isso é engraçado ou triste O que? Você não acha que eles estão aqui por causa da comida? Eu vejo por que este lugar é tão popular Tem bastante A vista A vista Ei, lieutenant Put your tongue back in your mouth before you trip on it Chair, sit down Ah boa, vou ficar aqui Olha, acho que Acabei de encontrar a imagem para o episódio E se eu fizer relax, será que fica melhor a imagem? Não, não fica, não tem tanta piada Vai ser Então, eu cliquei em alguma coisa Ah sim, vai ser esta Sim Ela dá sério Ela dá muito sério Leave Vamos lá Eu gosto aqui Tem muito luz Tem muito brilho Tem muito brilho Tem muito brilho Tem muito trabalho aqui, mas não com você Jesus Isso é tudo Não é séptimo É séptimo É isso, deve ser isso o arco É isso Boa Volte de volta, Rex Fist disse que nos levará a ti dar se levantar O que está esperando? Estou sentindo aqui Estou sentindo mesmo É a única chance Se o bem É se ele tem É isso Não está chegando, Rex End of story This story is just beginning Out of my way humans I have no quarrel with you. What was that all about? Who knows? Let's just try not to get caught in the middle. Okay. Harkin Uh-huh, Natal Garrus A Turian named Garrus Garrus? You must be one of Captain Anderson's crew. Poor bastard still trying to bring Saren down, eh? I know where Garrus is, but you gotta tell me something first. Did the captain let you in on his best secret? Just tell me where Garrus is before this gets ugly But it's all related, don't you see? The captain used to be a Spectre Wait Didn't know that did you? It was all very hush hush The first human ever given that honor and then he blew it Screwed up his mission so bad they kicked him out. Of course he blamed Saren says the Turian set him up Uh, yeah, but... Okay, how do you know? You said they covered all this up. How'd you hear about it? I spent 20 years working cases here on the Citadel. People on this station love to talk. Secrets are like herpes. If you got them, you might as well spread them around You're a pig. Just noticed that now, did you? Just tell me where Garrus went Garrus was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the other side of the ward's. Last I heard he was going back there. Let's go I'm out of here Yeah, good. Go. Let me drink in peace Jesus, que porco Bem pessoal Deixem-me só Acabar este episodio E que melhor sitio Do que aqui Vou relaxar E fazer outro Bem pessoal Este foi O nosso episodio para hoje Vamos continuar a partir daqui no próximo episodio Por isso Fiquem bem Eu sou o Vitor Nós somos os 3 comandos Good bye Uuuuuh E're Depois Encont Romans Vamos ver Tives Como Um O Tives Em O que é isso?